Tá nevando, moleque! Só vai! Sai da minha frente! Por que não tá modo GTA, velho? Isso aqui vai dar muito ruim no modo GTA, velho. É verdade. Nah, mas é aí que tá graça, pô. Tem pouso, né? Tá aqui, ó. Que tanta violência ela faz. Ô Igor, imita o Bob Esponja aí pra nós. Eeeeee! Moleque, tô voando com o carro, velho. Ok, ok, meus queridos! Meu Deus do céu, coisa linda! Ô, louco! Dá licença, eu tô andando de skate ou de carro, mano? Uma piada, curteu! Ô, Kevin, cadê tu? Tá perto de mim aqui, Kevin? Tô atrás do DG. Ô, vem cá em mim aqui, Kevin. Deixa a ponte aí em cima, né? Ô, Deus! Ô, Deus! Ô, Deus! Calma, calma, calma! Calma, calma, Deus! Calma, Deus! Não faz isso comigo, não, velho. Ô, na moral... Ah, véi! Ô, Kevin, tu tá na rampa? Tô aqui em cima, pera aí, velho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Presta a impressão. Me dá um! Me dá um! Hum, granola! Me dá um cheiro! Claro, 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 claro! O Igor, não é o DJ? É o Kelvin. É o nada, só daí. Cadê? É o Kelvin. Abaixa isso, Igor! Acho que você esqueceu de mutar, velho. Meu amigo, vai ser complicado isso aqui, hein? Tomou, tomou, tomou! Alguém toma um teca! Olha a minha cuequinha aqui, ó. Ai! Ô, ô, lá! Só mais um, só mais um, só mais um! Não, mano, eu só quero matar uma pessoa na... Meu Deus, olha o que a gente cara atirando com a... Faz nem perfeito. Ah, pega! Impossível passar, eu acho, hein? Toma! Ah, não, mano. Como esse lixo aí, matou? Não consegue, né? Bora lá, galera! Vamos ganhar isso aqui, hein? Você tomou um tiro, hein? Você tomou um tiro, hein? Que carinha, mano! Otário, se passei... Ih, o cara tomou um choco aqui, meu! O cara caldura ali, mano! Ai, 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 ai... Ai, 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 ai! Eu tiro um tiro! Tinha bugado, ó, o hacker falou. Sai! Deixa eu bugar. Toma! Ai, ai! Meu Deus, meu Deus! Mais um teca morria, velho! Deixa eu comer um sanduíche aqui, calma aí. Caraca, eu tô cheio de colete, velho, não sabia? Nossa, todo mundo morreu, mano, sério mesmo? Que eu sou a última esperança do meu time? Opa, 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 opa! Ai, ai! Meu Deus, meu Deus! Mano, como é que eu fui pro lado ali sem querer, velho? É pra ir e voltar, mano. Pô, até que não é tão difícil passar em casa. Vocês não vão ganhar aqui ou não, mas nem ferrando, filho. Vou me matar, prefiro morrer que perder a vida. Vixe, não tem mais coletivo. Olha o tempo aí, olha o tempo, hein? Que ele esqueceu do tempo também, né? Caraca, tem tempo, mano! Nossa, eu vou ter que ir com um foguete agora. Vai ter tempo, mano. Ai! Cadê o Batman? Não, mas o Batman não tá aqui também. É, mãe! Vai ser carro aqui, Igor! Pô, fui dar uma desperta aqui, mano. Tô sendo laranja, tô sendo laranja. Tô caindo! Topzera, né? Maris, caminhamos do UF, hein? Mano, mas eu vou ter que sair. Eu não acredito. Infelizmente. Deixa eu só ferrar alguém aqui, calma rapidinho. Esse aqui mesmo. Valeu, falou! Nossa, eu sou da época que eu ia lá no Zancudo pegar a caça pra poder encher o saco dos outros. Não, não, não. Eu ainda sou da época que eu ia lá no Zancudo. Esse é o Zancudo. Tá com a polícia, você? Tô. Ah é, porra! Que isso? Bora aqui, ó. Pega um jato lá pra tu. Vambora pra ir bagunça. Ah, levei dois, moleque. Cadê o Igor e o... Não, não. Mano, eu adoro matar os caras com jato. velho. É muito bom velho. Ó, os caras já pegaram o preço lá, ô, DG. Nossa. Tô indo aí, DG. Tô indo aí, DG. Mas essa moto é muita pelona. Ela fica parada atirando, velho. Não tem jeito. Nas baradas ela acaba, né? Só que são 30 baradas. O cara me detonou, velho! Ô, Igor, calma aí que eu acho que eu consigo passar o jato. Não, fique tranquilo, fique tranquilo. Eu vou tentar acertar ele aqui debaixo. O problema é que tá muito longe, velho. Peguei, encaixei, encaixei, encaixei. Encaixei a mira dele. Foi. É só o míssel não estourar antes. O problema é que o míssel estourar antes, velho. Matei! Eu matei ou foi você? Foi eu, foi eu, olha lá. Vou ficar aqui mesmo, meu parceiro. Oi, 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 oi! Fala, DG. Tô te filmando, DG. Você tá de paraquedas? Mano, carro igual bosta, mano. Será que o Morag gosta de atrapalhar encontro de carro, hein? Onde que eu acho encontro de carro, velho? No YouTube, só pesquisa aí, encontro de carro, os caras ficam ao vivo. Bora, 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 bora. Bora! Nunca vi o perfeito dele, né? Vai dar uma pena dele, velho. Deixa o like na live do maluco aqui, né, mano? Não vai trolar aí daqui agora. Mó top, velho. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Só não posso errar o botão aqui, meu carro já tá recheado, moleque. Caraca, tocora! Vou botar um musicão aqui, ó. Vem encostar aí, meu parceiro. Tenho certeza que você colocou a bomba, né, mano? Sai que o carro tá recheado aqui. Explodiu? Falei, parceirado, a carinha tá minei aqui, ó. Pera aí. Ai, hã, 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 hã. Oi. Oi, hã. Pera aí, Hho. Bota a live dele aí embaixo, né? O Hμαι pra ver, mano, eu quero ganho, velho. O, Igua. Que a dia está aí? O que é essa, mano? Ah, ele mandou... Ele mandou.. Ele mandou coisa lá na... Na live. Falou que foi trollagem, com certeza por pokemon, o canal dele deixa o like tô dizendo no meu parceiro não é o ade desculpa o o águia do geral é virar o carro de lado já me explicaram esses dias mas não é velho o cara mandei a mitada todo de avião em todo de avião em mas o que me fazia eu tô fazendo já fica eu já fiz um aqui ó e mais um aqui ó é a primeira vez que eu vejo alguém resetando no avião é onde eu deixei me passando ao vivo olha eu passo girando aqui moleque olha a mitada e olha a mitada moleque olha a mitada moleque o 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 e vou fazer boi não roda morada não é você foi mal caraca o cara mostra o meu Tô passando mal Skyyegor, meu Deus, o cara me bateu ali também Mano, ninguém terminou isso aqui ainda, né? Não Caraca, véi Ah, mano, quase fiz isso Ah, mano Chico do aqui de avião, véi Já sei quem tô Quadrado, X Não Minha coisa de busca É a polícia, que é a polícia, rapaz Ninguém passa aqui não Guilherme Mostrando no meio Vai embora, só um fato Cadê um Eu tô passando mal Tá na frente, cadê a canhete Não, meu Deus Eu não arrumo nada não, aquele frango Aquele frango É bonito lá, mano, eu pretendo ir lá Pertinho É no sul, eu nem sei onde que é essa desgraça aí Ô, louco Eu não sou nem solista Ou é no centro Ou é Quê? Não! Nem ferrando, mano Ele cop... Mano 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 Mano